Tabata 40 Veio da vila missionária carregando uma missão Mudar a periferia através da educação Trazer o povo pro centro da discussão Derruba barreiras, fazer a transformação Experiente, sabe onde quer chegar Tabata 40, vale a pena acreditar Sabedoria que vem da periferia Trabalha duro e o resto aprende com a vida Então Tabata 40 Por as coisas no lugar Então Tabata 40 A periferia vai brilhar Tabata até São Paulo Em primeiro lugar 40 é a quebrada Vendo a vila melhorar Então Tabata 40 Tabata Você quer tomar de volta o controle da cidade? Quer ter em São Paulo educação de qualidade? Então Tabata 40 Você quer andar na rua e não se preocupar com nada? Você quer o céu aberto e a saúde arrumada? Então Tabata 40 São Paulo agora quer uma prefeita que trabalha Pra cuidar de quem precisa e recompensa quem batalha Então Tabata 40 Por as coisas no lugar Então Tabata 40 A periferia vai brilhar Tabata até São Paulo Em primeiro lugar 40 é a quebrada Vendo a vila melhorar Então Tabata 40 Tabata Tabata 40 Comenta A Stanley A finden rete De decreasing A A R Que ill A Se a A A A Obrigado.